Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Já chega me seguindo no Instagram, arrobajomconsultor, lá tá tendo um conteúdo muito bacana e você não pode perder o conteúdo lá. Bom, hoje eu vim falar sobre como eu fiz a minha sacola premiada, se deu certo e se compensou, se vale a pena, né? Se vale a pena fazer a sacola premiada, na minha opinião, depois de ter feito, tá bom? Então, vamos lá. Bom, já vou começar sem enrolação. Eu comecei a ver as ideias no Instagram, né? Sobre sacola premiada, sacola premiada, até que eu conversei com o Will lá no meu Instagram. Quem não segue o Will, segue o Will lá. Ele também tem altas dicas sobre sacola premiada. Pra quem me segue no Instagram, já tinha visto também que eu fiz uma live com a Gisele falando sobre sacola premiada. A gente deu várias dicas, mas hoje eu vim fazer um vídeo completo aqui pra vocês. De como fazer sacola premiada, como eu fiz e se deu certo, tá? Então, aí eu vi essa ideia, né? No Instagram de outra pessoa, nos Instagrams de outros consultores. Tá na moda, mas é uma moda bem-vinda pra todo mundo. Não ache porque tá na moda, não vou fazer porque tá na moda. Não, gente, façam, tá? Já vou adiantando que vale super a pena, não vou ficar enrolando vocês. Bom, mas como eu fiz a minha sacola premiada? Eu fiz o seguinte, eu tinha um grupo do meu Bazar do Dezão, né? Tinha um grupo do Bazar do Dez. Nesse grupo do Bazar do Dez tem clientes muito fiéis ali, que compram sempre todo mês, né? As promoções do Dez, do Quinze, do Vinte. Eu decidi trocar o nome do grupo temporariamente. Coloquei ali sacola premiada. Falei, gente, tem um método novo que eu tenho pra apresentar pra vocês. Vocês vão querer participar? Essa é uma sacola premiada. Aí um monte de gente começou a comentar assim, eu quero, eu quero. Então, como é que é? Como é que é? Explica como é. E aí eu fiz dois vídeos explicando. Falei, olha, no primeiro vídeo eu falava assim, olha, serão vinte e cinco números a dez reais. Vinte e quatro números vão vir com uma caixa de sabonete dessa daqui, que custa R$16,90. Eu tô fazendo a dez reais pra vocês. E aí, quem não ganhar a caixa de sabonete, né? Quem levar o prêmio, vai levar um produto de R$54,90, que é um Body Splash. Tá? No segundo vídeo eu falei isso. Que era um Body Splash da Todo Dia, da Natura, que eu tinha ganhado. E esses sabonetes aqui eu comprei por cinco e pouquinho. Quatro e pouquinho, cinco e pouquinho, no site da Jequiti, tá? Então, o lucro estimado nessa brincadeira de vinte e cinco sacolas, mais o Body Splash. Então, o Body Splash eu ganhei R$10,00, que eu não tinha pago nada. E cada sabonete desse eu ganhei mais ou menos R$5,00, tá? Lucro estimado de mais ou menos R$120,00, fazendo essas vinte e cinco sacolas. Mas, eu, como uma pessoa insegura, meu negócio, minhas regras, né? Eu falei, então, quem quer participar? Aí, um monte de gente falando que queria, que tinha gostado. Então, é importante você fazer o vídeo, porque você vai estar explicando pro seu cliente como é o método. Com o vídeo, passa mais segurança. É bem legal, eu gosto muito assim. Fiz o vídeo, coloquei no ar. As pessoas ficaram, gostei, gostei, acho que vou participar, acho que vou participar. E, nisso, gente, eu já comecei a fazer a lista. Joguei a lista lá e o pessoal começou a colocar os nomes. Eu fiquei uns dois, três dias esperando os vinte e cinco nomes entrarem na lista. Eu sei que tem lugares aí que é muito mais rápido e tudo mais, mas a gente não sabe como é que funciona em cada lugar, o que cada cliente faz da vida, né? Tem gente que super trabalha em três empregos, tem gente que trabalha em um só, tem gente que tem tempo pra usar a internet de noite, tem gente que tem tempo de usar a internet só de madrugada, a gente não sabe, não tem como julgar essa questão. Sei que eu demorei uns dois, três dias pra conseguir os vinte e cinco nomes, foram colocando os nomes, e depois eu resolvi ter a ideia de todo mundo pagar antes, tá? Então, a minha amiga começou a colocar lá, pago na frente. Aí todo mundo, pago, pago? Aí eu falei, gente, quem quiser pode vir pagar aqui ou me depositar por Pix. E aí foi também mais uns dois, três dias, as pessoas pagavam por Pix e pagavam por dinheiro, vinham trazer meu dinheiro aqui em casa, e só pra um cliente que eu passei dois números pelo cartão, porque é uma cliente fiel, que já vem mil vezes aqui comprar, então não tinha porquê eu perder um pouquinho ali, né? Nesses vinte reais, não teve problema. Vendi as duas sacolas também no cartão, mas não faço muito no cartão, tá? Aqui funciona assim, tem que vir retirar a sacola. Confesso que teve uma pessoa que teve um problema com um vírus aí, né? E não pôde retirar a sacola, então até agora ela não conseguiu retirar essa sacola, faz uma semana que eu fiz essa sacola premiada. E, gente, eu tô até com um exemplo de uma aqui que eu fiz, ó, eu coloquei na sacola da Jequiti, mas você pode colocar em qualquer uma. Tá vendo os números aqui? Eu imprimi, ó, eu coloquei assim, número do 1 ao 25, é, imprimir, coloquei no Google Imagens. Apareceu, eu imprimi e recortei, ó, e depois grampeei aqui em cima. Dentro da sacola eu coloquei o sabonete, um cupom do baú, uma amostrinha, tá até aqui, porque é de cliente isso aqui ainda, esse cliente 3 pediu pra eu abrir a sacola pra mostrar o que que veio, tá? Por isso que tá aberto. Uma amostrinha e espirrei um perfume. Falei, olha, eu tô espirrando um perfume na sacola de vocês, ó, noveliana, nananã, e buifei, e coloquei aqui dentro, tá? Então foi esse método que eu coloquei, as pessoas tinham que vir retirar em casa, tá? Deu certo? Deu, já está tudo pago. Então pra mim, assim, estando, lógico, eu quero que os clientes estejam felizes, com o sabonete na mão, quanto mais as pessoas têm os produtos nas mãos, mais elas querem comprar mais, experimentar mais, é óbvio que eu queria que elas já tivessem, com esses produtos em mãos, mas assim, de 25 sacolas, acho que deve ter 5 pra entregar, tá? Só. Então tá bem tranquilo. No mês que vem eu quero fazer o mesmo, com desodorantes, se vocês quiserem eu faço um vídeo falando pra vocês como foi a experiência com os desodorantes, mas esse mês eu fiz sabonete e o prêmio um body splash, que eu tinha ganhado no pedido que eu fiz o espaço digital, inclusive na aba comunidade, eu avisei vocês desse body splash, que tava na promoção, tá? Valeu a pena fazer a sacola premiada? Tem o Pix premiado também, por isso que ficou me confundindo. Valeu a pena fazer a sacola premiada? Valeu a pena, gente. Eu tô meio no escuro hoje, porque tá nublada, que tá um invernão, e aí eu tô só com a ring light ligada, tá? Por isso que tá meio estranho assim. Mas valeu a pena fazer a sacola premiada? Valeu a pena, gente. Valeu. É muito corrido. Separe um dia que você esteja com poucas vendas. Separa um... Se bem que talvez se você separar quando você estiver com poucas vendas, a pessoa não tem dinheiro, né? Pra comprar. Mas assim, separe então um momento que você tá preparado pra isso, pra lutar com isso. Porque eu fiz junto com Missão da Natura, junto com o vídeo do canal, junto com entrega normal de cliente, virou uma loucura. Fiquei bem louco nessa semana. Mas assim, deu certo, tá? Eu consegui receber na maioria pro Pix. Já deixei todo mundo pago, porque vai que alguém recebe o produto, tipo, ah, fulano recebeu o produto, e já era o brinde. E aí a pessoa já divulga sem querer, ou acaba caindo lá, e os clientes não vêm buscar e cancelam o Pix. Não sei se tem como cancelar o Pix, mas eu fiquei com esse medo, eu sou bem seguro em relação ao meu negócio. Assim, não que eu seja inseguro, mas eu prefiro desta forma, dessa segurança, pra fazer a promoção. Até porque, sim, já tá comprando bem barato, entendeu? Muito barato. Então, não tem porquê, eu não tô enganando ninguém. Enfim, foi a forma que eu achei de fazer. Lembrando que se você tiver alguma dúvida sobre a sacola premiada, deixa aqui embaixo. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre o Pix premiado, eu faço também. Eu não fiz o Pix premiado, mas eu posso dizer pra vocês, pra quem vale o Pix premiado. A sacola premiada, eu acho que ela vale muito, 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 pra quem tem estoque muito grande, igual o meu. Por quê? Porque você dá uma passada mais rápida do seu estoque. Por exemplo, nem todo mundo que queria comprar a sacola premiada, queria sabonete, entendeu? Muita gente comprou porque já precisava do sabonete mesmo, mas muita gente comprou pra poder aproveitar a chance de ganhar o Body Splash. Então, é muito bacana que se você puder colocar produtos que tem boa saída, e é muito bacana fazer principalmente pra quem tem muito estoque. Pra quem tem pouco estoque, não sei, depende muito da sua região, depende muito do que você tem no seu estoque, se você tem vários desses repetidos, do mesmo produto repetido, ou se o seu cliente topa fazer diversificado, enfim, tem muita coisa de quanto você pagou, mas essa foi minha forma, eu espero que inspire vocês a fazerem a de vocês também, tá? um vídeo bem simples, nada muito programado, só liguei a Ring Light, mesmo até com a roupa que eu fico em casa, liguei a Ring Light, trouxe a sacola aqui, só pra vocês terem uma base, né? A cliente já levou o prêmio, já postei, uma coisa legal que vocês podem fazer é marcar os seus clientes no Instagram, pra que você conecte a sua rede, aproveita isso, deles terem que vir buscar pra você conectar a sua rede com você, marca eles no Instagram, sabe? Eu marquei, coloquei música, coloquei filtro, sabe? Faça todo um trabalho em cima disso, é muito bacana e traz um bom retorno, pra mim trouxe um bom retorno, inclusive eu acho que me trouxe melhor retorno do que o Bazar, porque o Bazar, ele é uma, duas pessoas interessadas no produto, esse aqui são 25 pessoas interessadas nesse produto, muito mais bacana, e aí eu talvez vá fazer 25 de novo com o desodorante dessa vez, tá? Qualquer dúvida me chama aqui nos comentários ou me chama no Instagram, eu vou adorar responder vocês, um beijo, se você gostar desse tipo de vídeo, se você tem alguém que tá aí com o estoque parado, precisa fazer uma sacola vermeada, um amigo consultor seu, alguém que você conhece, ou até, se você é cliente, mas tem um consultor que não seja eu, manda pro seu consultor, inspira ele a fazer também, gente, não tem porquê você não enviar pra outras pessoas, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo, fica com Deus, adoro vocês, gente, muito obrigado pelos 20 mil inscritos, viu? Deus abençoe vocês, até a próxima. Tchau! Tchau!